O que se considera fome e miséria hoje pelo Banco Mundial, que é o critério que a esquerda liberal aceita, se um sujeito ganha 2 dólares e 16 centavos, ele está fora do mapa da fome. Esse é o critério da esquerda liberal. 2 dólares e 16 é igual a 11 reais por mês. Cuba, evidentemente, acabou com a fome, tocando na propriedade e no poder. Aqui o que está sendo feito é aceitando o critério de uma organização criminosa como o Banco Mundial, que é o que eu chamo de digestão moral da pobreza. Ninguém com 15 reais por dia pode matar a fome e pode ser digno. Então isso não pode ser o nosso critério, isso é o critério dos nossos algózes, dos banqueiros. Não pode ser o nosso. E difere radicalmente de uma revolução social. Agora, isso não tira o fato de programas emergenciais têm que existir? Sim, isso não pode durar 14 anos. E nem pode vir agora a mesma repetição. Eu quero saber se não vai tocar na propriedade da terra, na propriedade dos bancos, na democratização dos meios de comunicação, numa agenda real, para saber se a esquerda liberal é capaz de enfrentar essa direita aqui de resto. O protesto que está aí, ele é incapaz de mudar o resultado eleitoral. Ele faz parte de uma estratégia de conquista do poder político pela direita.